Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje é domingo, domingo dia do Senhor, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos falar aqui de uma novidade, né, que nós tínhamos prometido aí na semana passada, né, e agora domingo, estamos iniciando a semana, nós vamos falar dessa novidade aí pra você. Pessoal, a partir de agora, como nós falamos, o nosso número de vagas aumentou bastante, nós fizemos uma parceria que está entrando em vigor hoje, né, com uma grande instituição, uma instituição que mais tem oportunidade de trabalho, não só no Rio de Janeiro, como também a nível Brasil, mas como esse vídeo é específico para o Rio de Janeiro, vamos tratar do Rio de Janeiro. Então, a partir de agora, nós atenderemos cerca de mil candidatos por dia útil, porque o nosso número de vagas ultrapassou a marca de mil vagas por dia útil, né, isso graças, aí não são só vagas que o Gerando Vidas recebe, graças também a essa nossa parceria, dessa instituição que recebe um número de vagas muito maior que o Gerando Vidas. Então, isso possibilitou que a gente aumentasse bastante. Então, nós vamos fazer aí de três a cinco ações presenciais por dia útil, já iniciando amanhã, segunda-feira, e cada uma dessas ações estarão lá as equipes de recursos humanos de cada uma das vagas para que os candidatos forem encaminhados, que é dessa forma o candidato já é encaminhado direto, né. Então, agora, você fazendo a inscrição aqui, porque aqui no nosso canal é o único lugar de divulgação dessas vagas, não há outro, tá, então você só consegue ter acesso a essas vagas e fazer a inscrição através daqui, e a gente vai estar sempre divulgando um dia antes, divulga como está sendo hoje, está divulgando domingo, as vagas de segunda-feira, já encaminha hoje os candidatos para segunda-feira. Então, esse vídeo aqui, por exemplo, né, dessa novidade aqui, hoje nós vamos fazer aí três a quatro vídeos. Esse vídeo, esse primeiro vídeo, são 268 vagas para entrevista amanhã, ok? Entrevista amanhã, segunda-feira, então os encaminhamentos já serão enviados hoje, sempre a partir das 5 horas da tarde. Então, nesse vídeo aqui, a gente está falando de vagas de auxiliar de serviços gerais para a cidade do Rio e para a Baixada Fluminense, tá, de quatro empresas diferentes, auxiliar de produção para seis empresas diferentes, de todas elas da indústria de alimentação, das seis são quatro de indústria de alimentação, uma de cosméticos e uma de uma fábrica de tortas e bolos, com vagas para a cidade do Rio e Baixada Fluminense. Merendeira, para uma empresa que presta serviços, obviamente, para uma rede de escolas, né, com vagas aqui para a cidade do Rio, porteiro e vigia para administradoras de condomínios e empresas de terceirização de serviços, também para a cidade do Rio. Então, essas vagas todas, somadas, dão 268 vagas, essas oportunidades todas. Para auxiliar de serviços gerais, só precisa do ensino fundamental completo, para auxiliar de produção também, não precisa de experiência, aliás, nenhuma dessas vagas precisa de experiência. Porteiro está pedindo o ensino médio completo, vigia e merendeira só o ensino fundamental completo. Então, como é que você vai fazer? Aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, há o link para a inscrição. Então, nós vamos encaminhar, enviar por e-mail os encaminhamentos, dos 268 primeiros candidatos que tiverem feito a inscrição, tiverem no perfil dessa vaga. É um perfil muito simples. Então, você vai clicar aqui no link, aqui embaixo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai clicar no link. A primeira pergunta do link é, qual o código da ação? O código da ação é F1. E aí você vai preencher o restante do cadastro. Lembrando que hoje, a partir das 5 horas, a gente já estará enviando os encaminhamentos, porque essas entrevistas já serão amanhã. Como o número de vagas aumentou bastante, nós não vamos mais falar as listas de encaminhados, porque não tem como ficar falando mil, mil e cem, mil e trezentos encaminhados todo santo dia, né? É um número muito alto, e os vídeos vão ficar aí 20, 30 minutos. Aí, não tem como, né, pessoal? Então, os encaminhamentos, agora, sempre enviados por e-mail. Então, a gente está liberando agora essas 268 vagas, merendeira escolar, porteiro, vigia, auxiliar de serviços gerais e auxiliar de produção. Para várias empresas aí diferentes. Então, é assim que a gente vai fazer a divulgação agora. Fica mais dinâmico, e aí a gente verifica, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, tem vaga para o Rio e para a Baixada. O cara mora lá em Nova Iguaçu, ele fez a inscrição, é claro que a gente vai jogar ele para a ação que a gente vai realizar na Baixada. Para ser entrevistado já pela equipe de recursos humanos da vaga da Baixada. Se é do Rio, aí vai jogar para a ação do Rio. Tá legal? Então, como amanhã estão programadas três ações, a gente vai fazer dessa forma. Esse é o primeiro vídeo. Ao longo do dia, a gente vai falar das outras vagas também. Ok, pessoal? Pessoal, um bom domingo. Que Deus abençoe. E até a próxima. Fiquem com Deus.